Hora do recado, dá tempo aqui já, né? Um recado do telespectador. Nico, boa tarde. Manda um abraço e um parabéns pro meu neto Riquelme, que tá completando cinco anos hoje. Aí é galo doido também. Abraço do Marquim Galo Doido. É o Marquim, grande Marquim, meu chegado. Próxima. Dá tempo eu tô chamando a equipe. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra Itamarandiba, Minas Gerais, bairro São Geraldo. Diego César. Viva Itamarandiba! Próxima. Boa tarde, Nico. Me chamo Solange e sou do Assentamento Liberdade em Periquito. Assisto o seu programa todos os dias. Olha aí, até meu filho Enoque gosta do seu programa. Ele fica pertinho de mim. Tava falando do Vitor Pereira aqui, ó. E olha como é que ele fica me olhando lá, Moniê. As crianças gostam mesmo, ó. Olha lá, o Enoque, ó. Gosto do meu programa. Aí, Solange, cuida bem do Enoque aí em Periquito, no Assentamento Liberdade. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é aniversário da minha amiga Nonoca, do bairro Parque Caravelas. Manda um grande abraço pra ela, que também ama seu programa, que é nota mil. Um beijo pra Nonoca, lá no Parque Caravelas. Um beijo pra você também, Eda. É, ué. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Alessandro, aqui de Toflatone, Jardim Serra Verde. Amamos o seu programa. Miguel é seu fã-mirim. Aí, Miguel. Não me abandona, não. Fã-mirim. Tamo junto. Tem o outro Miguel que é fã-adulto, né? É o repórter. Ele falou que é meu fã. Próxima. Boa tarde, Nico. Assista o seu programa todos os dias, quando eu chego da escola. Ana Caroline continua estudando. E, mas, não perca o BG também, não. É, ué. Dá tempo pra tudo na agenda. Próxima. Oi, boa tarde, Nico. Adoro seu programa. Sou a Luciana, do Viro dos Montes. Manda um abraço aí pros meus netos, Sofia, Emanuele, Enzo, Gabriel e Gustavo Henrique. Todos com nomes compostos. Amo muito eles. Estão aí, em destaque. E viva a vovó. Próxima. Boa tarde, Nico. Eu sou o Fátima Edipatinga. Agradeço a Deus por vocês. Os programas são demais. Abraços. Deus abençoe todos. Viva Maria de Fátima. Tamo junto. É. Amanhã tem mais.